E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Boa noite, que agora já escureceu. Boa noite, boa noite. Antes da pescaria, quero mostrar uma coisa aqui pra vocês, pessoal. Que estou super feliz, nós estamos super felizes, né? Demais. A câmera nossa, que nós fazíamos a gravação, ela caiu dentro da água com a proteção aberta, porque ela era a prova d'água, mas estava com a proteção aberta, acabou queimando. E nós tivemos que fazer umas duas, três gravações aí com a câmera do celular. Mas aí aqui agora, ó, acabou de chegar, chegou há pouco tempo. Uma nova câmera, né meu bem? Nada aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, vou abrir aqui e mostrar pra vocês, viu? Aí, turma. Por incrível que pareça, esse aqui eu comprei no Aliexpress. Aliexpress, achei que ia ser tachado, mas não fui. Graças a Deus. Que alegreona que eu estou. Nós estamos realmente. Graças a Deus, fazer uns vídeos agora é uma qualidade melhor. Sim, sim. Os nossos inscritos, né meu bem? Os nossos inscritos aí acompanham a gente. Merece, sim. É uma câmera que tem uma estabilidade de vídeo melhor. Com certeza. Uma imagem melhor. São dois pacotes aqui, deixa eu abrir esse aqui primeiro. A Gupro 10, graças a meu Deus, graças a Deus. E aqui, que pacote é esse aqui? Nem um pacote é mato, viu? Sim. Ah, sim. Eu pedi, acabo pedindo duas baterias extras, né? Pra poder aguentar as gravações melhores. Mas eu tenho de gravação. Ó. Bala de bonita, primeiro, vem. Ó. Bacana mesmo. Bacana. Vem com estojinho aqui. Não pude me conter, podia esperar até amanhã pra imagem ficar melhor. Mas eu já tava aqui. Já foi chegando o serviço, troquei de roupa aqui. Mal, mal e... Falei, vamos abrir o negócio agora. Ó, a capinha é bacana. Chegue, chegue. Não é? Uau, olha aí. Olha o estojinho. Ah, bitela. Ó ela aí. Ó. Essa é a nossa nova câmera. Vai acompanhar a gente agora, a partir de agora, nas pescarias. Você ia pro microfone ou não, né? Não, mas o microfone também, se for o caso, a gente já tem. Você já tem, né? Também, é. E a bateria? Olha a mão, deixa eu cair não. Bateria dela. Mais aquelas outras duas. Alguns suportes. Carregador. E mais suportes. Que bacana. Que legal. Aqui, mando umas instruções que eu vou ler daqui a pouco. E já vou me informar como a gente vai manusear essa bichinha aqui. Pessoal, amanhã daqui a pouco, aparecer já na sequência aí pra vocês, o barco também que compramos, um barquinho de chapa, né? Pra gente poder locomover mais rápido. Bem estável, bem bacana, ele nos passou, né? Essa filmagem é pro celular. Próximas filmagens aí, sem ser, essa que eu vou fazer agora no barco, já vai ser com a câmera. Com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Até a próxima, pessoal. Até. Fiquem com Deus. Um abraço. Vamos acompanhar a pescaria aí. E vamos que vamos. Venha conosco aí, ó. Esse aí é o nosso barco. Sete metros e vinte e cinco. O comprimento dele. Bem largo também. Um e vinte de largura. Um e vinte e cinco de largura. Vamos colocar ele na água aí, a partir de semana que vem. É tudo certo, graças a Deus aí. Mais uma vitória, mais uma conquista. E a manhã tá ali, ó. E aí, meu bem? Vamos pra pescaria, turma. Errou a fisgada, né? Uhum. Mas eu tô vendo, tá? Um ponto. Ah, já é bom. Ó, tem a tábua aí. Coloca, ó. Ó, ó o diabo. Pegou? Não, peguei não. Parece que a isca já foi até embora. Peguei. Pera que enfim a mulher pegou. Peguei. E chame. E venha. Mano, tá dando uma cabeçada. Não acha que é mandinho, não? Deixa eu ver se tá... Pera aí. Eu dei uns cabeçadinhos aqui, cara. E esse molinês tá levezinho, viu, velho? E aí, bacaneira. Meu Deus. Quem é isso? Mandinho, bom, hein? Bom? Meu bem. Opa. Levou o carrinho aqui. E aí vai alinhando. Meu Deus do céu. Quase que cai. Olha. Olha ele aí. Onde é? Mandinhozão, meu bem. Olha. Parabéns, viu? E aí, papai. Parabéns. Chama no mandinho. Gente, tem hora que nós estamos aqui na peleja pegar um mandinhozinho desse, hein? Um mandinhozinho não, na verdade. É um mandinhozão. Mais uns cinco desse aí, já dá pra fazer um caldo bom. Um caldozinho. Ô, Deus quiser aí. E aí, já vai sair mais uns dois. Parabéns, Nessa. Parabéns, meu bem. Esse aqui também já tá puxando, ó. É, meu bem. Se não é você, a gente não janta hoje, hein? É, meu bem. Mas é porque nós acabamos de enxergar. Calma. Vamos enviar. Aqui também pode que eu não vejo outro aqui, ó. Eu peguei um aqui também. Pois é, só tá começando. É difícil a vida de perto. Esse aqui tá fisgado. Aí, mandinhozão. E aí, carinho. Meu Deus. Meu bem. Caraca, meu irmão. A rainha dos mandinhos. Chama o mandinho. Chama no mandinho. Bom, né, meu bem? Graças a Deus, pessoal. Puxa essa daqui, meu bem, pra ver se pegou também. Não tem jeito, pessoal. A pesca é... A pesca é o ponto. Nós paramos nos três pontos ali, nada. Só mudando de lugar. Até que... Nesse ponto aqui, pegou. Só os mandinzão, hein? Caraca. Esse aqui é um anzol grande, ó. Parabéns pra nós. É, papai. Ai, que maravilha. Daqui a pouco vai sair uns abraços pros inscritos aí. Um especial pra uma amiga minha aí. Uma amiguinha minha do coração. Daqui a pouco a gente manda um abraço aí, turma. Bora aí. Não tô pra me levar aqui não, seu pai. Pegou? Pegou? Pegou. Termina de recolher Já recolheu a metade Pode ser manjinho É porque a linha está tão hidratada Lubrificada Parabéns meu bem Aí sim viu Você está demais hoje Sem comparação Vixe a violência Pegou Quase que leva a varinha embora Quase Se não fosse o bongo aqui tinha levado Tinha se não tivesse bem apoiado aí Gente deus calma É um de cada vez Quer vim tudo de uma vez A família calma Olha Eita Meu pai Eita Caramba Esse é o mandinho a sua Pera aí Ajuda aí gente Calma aí Eu trouxe a telinha sua Olha o tamanho desse mandinho galera Caramba meu irmão Olha show de bola, show de bola meu bem, e olha a bagunça que ele tá fazendo ai meu bem, caramba, vai meu bem, segura aqui ó, aqui ó, meu deus, o que que ele fez aqui, pera ai, olha, mostra de lado ai, gente de deus, olha, olha aí pessoal, olha o mandinzão ai, o mandinzão a sua hein, tá doido, top demais, e aí pessoal, aproveitar e mandar um abraço ai pra nossa amiga Ana Luisa, ela é filha ai do meu amigo Edivaldo, que é pra ela ó meu bem, aí Ana Luisa, beleza, você que acompanha a gente ai, viu, uma mocinha muito bonita, Deus abençoe a sua vida Ana Luisa, essa ai tá brilhando viu, pesou nessa, eita mulher retada gente, você tá doido gente, se não é ela, ninguém come, é o que mandinzão, eita nóis, esse é bitelo, esse é bitelo, ai, ai, bom demais, ai, meu deus, pessoal, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é muito bom pegar, é muito bom, né mesmo, gente, mandinzão, além de gostoso, frito, cozido, já tem um tempo que eu não sei o que é essa sensação, gente, a anelinha é bom demais, é bom demais, e vem que tem mais, vem que tem mais, ó pessoal, mais um abraço ai, viu, é, pro Geraldo Alex, Fabiano Silva, Maurício Chagas, uma turma boa ai que tá, tô filmando em cima, é mais embaixo, uma turma boa que tá acompanhando a gente ai, comentando, deixando o like né, você também ó, comenta, compartilha, viu, deixa seu joinha ai, ajuda a gente, e você que não é inscrito, dá uma forcinha pra gente ai, pessoal, vamos ai que tem peixe, pelo menos ela pegando né, obrigada ai viu, amigas, uma lá comentou bem assim, moças, ela tá brilhando, ai, você brilha mesmo, meu bem, é pra nós, é nós, viu, a gente faz isso aqui, a gente esforça, porque a gente tá vendo que vocês tão gostando, tão comentando, e isso é gratificante pra nós, é verdade, ô amigos, obrigada de coração mesmo, viu, é muita gratidão, eu só não tô pegando ai, porque eu tô tentando pegar outro tipo de peixe né, ela tá pescando com minhoca, eu não, bora ai, tem mais pescaria, eba, E aí, turma, é a segunda vez que eu enrosco aqui, ai, já não basta, já não basta eu estar sofrendo com a falta de fisgada, ainda tem que pegar enrosco, e essa aqui tá só que brilha, não é sol não, mas tá brilhando, muda de ponto, meu bem, não, nossa, essa, mais umzinho aqui, tomara que não enganche, meu pai, até praga agora, não, tô desejando, tomara que não enganche né, é, amor, e aí ó, ela tá tratando o peixinho, os peixinhos, os peixinhos, os peixão né, meu bem, ó o sorobinho, a gente tem que deitar um pouco aqui, pra aprumar a coluna galera, tem um visitante ali, não sei se vai dar pra ver, vou dar um zoom, vou dar um zoom, bem te vi, ó, que hora que ele tá aqui observando a gente, ei rapaz, ei moço, mas se ele fizer um cocôzinho aí, meu bem, mas vai certinho na sua cabeça viu, e é, ó o sorobinho, não é nem mandinho não, mandinhozão hein, daqui a pouquinho a gente volta pra pescaria de novo galera, só pra aprumar aqui a coluna, tô achando que ele ainda quer subir no barco, vem cá moço, bonito, caga lá pra joão, aqui não garota, aqui não, ô vejo não soltou, ô Gil, você não soltou um monte de zinho não vejo, moço, cada um pega o que merece, moço, 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 isso parece ser bacana, toma, achei que era piau, Eu diga, vixe Deixa ela por frio Deixa ela por frio, acha que ela acha que vai escapar? Vai escapar não Aí pessoal, ó Graças a Deus Olha Ó Vixe Ó galera Peixinho que briga, viu? A gente tá cheio de piranhinha É bêboa, bêboa, tá que vem Essa aqui eu não vou levar não, meu bem Essa aqui tá pequenininha Ó Escutaram aí o barulho dos dentes da bicha? Bicha é terrível Ó a última linha aqui Cara é humano Foi eu que errei Ó Uau Uau Rapaz Era que se for pra brincar desse jeito aqui, galera Se for pra brincar desse jeito aqui, você vai estar toda Foi tudo com a mesma minhoquinha, ó Opa Calma aí Isso é pequenininha, mas Mas é nojenta Essa aqui eu acho que não é bêboa não Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Varinha ajuda Olha Aqui perto Resolveu puxar bacana, viu? Tem que dar um jeito nessa varinha, meu bem Tem que dar um jeito aqui Ah, bichona Cortou água Aí, cortou água Bonito, viu? Deixa eu ver o que tá fazendo Essa aqui, ó Não é não, gadão Tubarão Ó, bichona bonita Bichona aprumada Aí, garapa Aí, garapa Quem insiste Consegue Aí, galera Olha só A bichona cor de ouro Ah, essa vale a pena, viu? Essa vale a pena Eu tava atrás dela desde oito horas da manhã Você desanimou? Não Não, meu bem Eu desanimei não Eu tava meditando, na verdade, né? Ah, foi É verdade Pois é Ainda bem Acabei de meditar aqui nela Deus é maravilhoso, pessoal É por tudo Vamos atrás de mais aí Ah, sim Parece, né? Mas agora peguei Eu acho que tá pego, galera Deixa eu tentar consertar essa varinha aqui Que essa aqui é do tempo do EPA Houve um equívoco Um equívoco Um equívoco Hum, hum, hum O que foi isso aí, meu bem? Pegou? Pegou? Agora vem Quase que eu caio Ó Tem as perninhas Que quase tá caindo Aqui Inventando demais, galera O que é você? O que é você? O que é você? Cuidado O que é você? Vai Mandinzão viu meu bem Parabéns de novo Você é máquina mesmo O que é você? Aproveitando A oportunidade pessoal Mandar mais um abraço Sérgio Marcos Odair Rocha Também o Vitinho Divulgações Adriano Pereira dos Santos Um abraço turma Deus abençoe cada um de vocês Obrigado aí pelos comentários Não é meu bem Deixa aquele like aí pessoal Você que está chegando aí Você que está acompanhando a gente Deixa o like aí Se inscreva Você que não é inscrito E olha mais uma vez Para vocês inscreverem aí e compartilharem Parabéns Opa Caraca É doido Caraca Aqui não é um jacaré Aqui não Aqui você engancha o bigode Oh Maravilha de Deus Cara está dando eles em Está dando eles em Deixa eu puxar aqui Arrocha um nó aí que nós vamos ver se A gente estava na esperança Pegar uns cinco desse turma Já pegamos o que meu bem É bem uns nove já né Nove dez Sobe tela Sobe tela Sobe tela Para o caldo 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 Ó, pessoal, elas nem sabem quando pegam mais. Tá dormente, né, Babu? Tá dormente, viu? Eu, hein? É um bitelo, viu? É? Você tá doido. Quente de doido. Ô, maravilha! Ô, papai! Eita nois, essa aí. É uma cumbaca, achando que é mandinho. Você acha que sai embora? Vai não. Vai não. Vai nada. Hoje eu só dispenso... Só dispenso uma piabinha ali, porque tava pequena, entrou metida. Mas é gostoso, viu, gente? Ó, não vou falar que é com chave de ouro. É com chave de latão, mais ou menos. Chave de prata. Nós estamos encerrando esse vídeo, viu? Fiquem com Deus. Mais uma vez, eu agradeço a vocês. Pelo 650, né, meu bem? 652 inscritos. Cara, a gente fica animado a cada inscrito. A gente acompanha um por um. A gente fica animado. A gente fica... Incentiva a gente a estar vindo mais gravar vídeos. A gente tá fazendo essas pescarias. Então, a gente só tem a agradecer. Cada vez mais, a gente vai só agradecendo, viu? 600, 700. E assim, se Deus permitir, chegar até os mil. Mas, ó... Eu falei que ia levar, mas eu vou soltar, viu, gente? Vai soltar, meu bem? Pô, meu bem, tira, por favor. Só porque o bichinho é bonitinho, né? Ele é muito lindo. Ele é muito bonitinho. É por isso que vai pra vida. Vai pra vida porque é bonitinho, né, meu bem? Mas ele é gostoso. Ó, falando sério, a carne dele é boa, meu bem. É boa. A gente tira só o filé dele. Só o filé. Só que ele dá trabalho pra tratar. Tá, tratar. Mas, ó, vai pra vida, viu? E obrigada aí, viu, pessoal? Deus abençoe cada um de vocês. Vai viver, vai. Vai crescer, bem. Vocês acham que se fosse mandinha, ela soltava? Fiquem com Deus. Já tô do mesmo lado, ó. Quem lançar seu olhar Sobre as águas do meu São Francisco Bem verá Sobre ondas tranquilas Um barco a vagar Leva um homem que tem sua pele Bastante por te dar Olha que belo Pelo sol e também pelo vento Daquele lugar O seu barco, o seu remo e sua rede São seus três amigos